Oi pessoal, hoje eu vou estar reagindo a Carol Biazin, ela está lançando video-lizers de músicas do seu novo álbum e hoje eu vou estar reagindo a dois deles, que é um que ela lançou recente agora, dessa vez não, e eis não ama que ela lançou há quatro dias, tá bom? Então, bora lá conferir esses dois video-lizers dessas duas músicas, eu não conheço as músicas, então será inédito pra mim tanto a música quanto o vídeo e bora lá conferir esse trabalho da Carol, eu peço vocês pra que vocês deixem um like, tá bom gente? Pra que o YouTube possa recomendar mais os meus vídeos, bora lá conferir esses video-lizers de Dessa Vez Não e Eis Não Ama Vamos lá Carol Ok Toda sexy Eita Carol Olha gente, só de calcinha Como assim? A cama tá dentro de uma... A cama tá em cima de água Eita, que química caralho Gente, aqui tem química, viu essas duas? Eita porra, Carol Ela não tá de brincadeira, gente Uau Aqui é a ex-namorada dela, gente Dai, eu acho que é Dai, Dai Lins, né? Será que é ela? Olha gente, quanta química aqui Eita porra, Carol As gatas não tão de brincadeira, gente Eita, que beijão, viu? Eita, que beijão, viu? Que tensão, viu? Olha, tá muito lindo, gente E ela ainda trouxe muita sensualidade Uau Impactado Eu achei a música foda Eis não ama Tem uma letra muito massa E esse vídeo que ela fez pra essa música Ficou muito massa Ela colocou muita sensualidade nesse clipe E também A gata trouxe Uma Não sei se é uma atriz Ou é um ex-namorado dela Pra complementar esse vídeo E deixar esse vídeo mais quente Ficou muito quente aqui E Carol Arrasou demais, gente O vídeo tá muito lindo Agora o próximo é dessa vez não Vamos lá Olha o cenário todo molhado O corpo da Carol Todo escrito Carol Carol Gente, a mulher tá com sede de entregar Ela tá com sede de entregar Olha aqui Olha essa estética Porra, Carol Caralho, gente Olha que lindo P&B, né O vídeo Olha como ficou lindo Essa imagem Dela Com a lua atrás Ela sabe que ela tá vencendo Viu, gente E que ela tá entregando Nossa Pra tirar Deve dar um trabalho Olha aí Ai, ficou muito foda É como se fosse um make-off Aqui nesse vídeo Né Olha 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 O vídeo de Eis não ama Eu gostei bastante Da música Dessa vez Eu não curti muito Mas Eis não ama Gente Ela entregou muito E pelo que eu vi aqui Achei um Um vídeo Tá conectando ao outro E eu achei tudo isso Gente Viu É igual Alguns clipes Que tem continuação Eu acho que ela veio Com essa pegada Nesse novo trabalho dela Amei Até o próximo vídeo Até mais Até mais